Música Propositalmente é que tu consiga fazer em torno de 8 a 12 Se passar de 12 repetições, tu vai até 15 repetições Completa A gente vai dar um intervalo para ti Depois eu vou aumentar Até que tu consiga ficar em 8 a 12 Depois começa o SST Então a gente está nas séries intensas ainda Antes da execução do SST A gente tem séries intensas Isso, se tu passar de 12, continua aqui vai até 15 Isso A gente vai ter força aí Vamos dar as tuas fotos Se chegar no limite de 12, parou Tranquilo? Vamos lá, mais uma Sai no limite de 12, parou E a gente começa a falar Isso Vamos chegar nesse ponto aqui embaixo Mas vem com as tuas fotos Isso Excelente Agora Agora Vai ter falhado Não sei se ele pudesse, mas fala Você vai ter um óbvio, mas fala Vamos lá, vamos E 5 Parou? Mais uma ou duas ainda? Mais uma Mais uma, legal? Se você achar uma, eu falei até uma Agora 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 atingiu certinho o que eu gostaria de fazer Então como é que vai funcionar agora? Tá? Vai funcionar assim Como é que vai funcionar? Vai fazer uma série intensa agora a mesma coisa Só que vai subir Tirar Peso A intensidade E aí vai focar na fase excêntrica do movimento Puxar Normal Como se do mundo, normalmente Vai demorar para subir Quanto? 4 a 6 segundos Vai subir Bem lento Vai puxar E vai demorar para subir Provavelmente vai fazer umas 3 repetições 2 a 3 repetições Se quiser mais de 3 Vai parar no 4 Não vai fazer muito Acabou Quando tu fadigar De novo Mais uma olhadinha Tem que fazer umas 3 Aí faz uma 3 centenas Vai demorar para trazer Vai até direção ao torx Com o peitoral E vai subir normal Então vai te dar uma confusão neural Quando tu fazer de novo 2 a 3 repetições Eu tiro de novo o peso E ele vai ficar parvindo Com o quilométrico que eu gostaria Vai te avaliar E aí acabou De parte Certo? Vai sentir um pano no bíscos Vai sentir um pano no dorsal Vai expandir Essa atenção Eu vou contar aqui o tempo Sobre a atenção que vai ficar De 8 a 12 De 8 a 12? De 8 a 12 Primeira normal Primeira normal você tem isso Tem que bater aqui com os membros Isso Agora a pessoa vai ser STP 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai, puxou, puxou, puxa, puxa Boa, tá subindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vem, puxa, 3 Boa, sobe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vem, mais um, mais um Vai, correntinho, correntinho Sozinho 2, 3, 4, 5, 6 Sobe lá, subiu Direito, agora a gente tem a confusão, tá? Já vai puxar lentinho Já vai puxar lentinho, vem devagarinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sobe normal agora, normal, isso Vem, puxa devagarinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 Subiu, quero mais, não entro aí nessa puxada Vem, vem 1, 2, 3, 4, vem 5, 6 Aí, vai em cima Soltou Tirei peso Agora, senta Faz, puxando, puxando, puxando Aqui, segura Fica, fica, fica Fica Inspira normal, uma inspiração Aproveita para estabilizar esse glória Isso, fica 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 10 segundos Fica Dá um subidinho nesse cotovelo A gente pega um outro aí Aqui, boa Mais um pouquinho Mais um pouquinho Fica Mais um pouquinho Mais um pouquinho Temos obtenção 2 minutos e 10 segundos Ficou 2 minutos Contraindo o desculpamento Esquece peso, né? O peso é uma das variáveis que a gente mais importa E agora, o tempo eu não teria que ir Gostou Vê? E agora, te sentiu? Gostou Olha Vê? Ah, eu te senti Gostou Pera aí Tu fez com menos peso Vamos agora de novo, tá? 8, 12 Normal Normal Tu está acostumado a fazer Mas o peso Então, vamos mudar o peso Isso Bora lá 2 3 3... Deixa eu bem que firme aqui. 9... 4... 5... 6... Nem falho com 8, mas seria 8. 7... 1... 1... 1... 2... 1... 1... 1... 1... E aí... 1... 1... 1... 1... 1... Já fiz uma série Traz normal o alto dora E depois sobe lento Bora Um, lentinho Um, dois, três, quatro, cinco, seis Melhor já Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vem Natural, natural, natural Um, dois, três, quatro, cinco, seis Mais um, vai Natural, deixa isso aí Dois, três, quatro, cinco, seis Subiu Agora já traz lentinho Posiciona, traz lentinho Vem trazendo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sobe normal Isso Vem mais natural Dois, três, quatro, cinco, seis Vem Natural, natural Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis Subiu lá Parou Vem cima Vem com a metrinha Vem com a metrinha Posiciona Vem 90 graus com o dobelo Aqui Segura Isso Baixa um pouquinho com o dobelo Isso, excelente Segura Seve normalmente Concentra bem Temos o cérebro Mais um pouquinho 15 Show de bola Show de bola Show de bola Aí Vai ter um pouco de frente Mas mesmo assim Está se quebrando também Entendeu? Quebra esse movimento É o cérebro Não é a tua força muscular É o teu cérebro É o treino do teu cérebro Faleado Para descansar 25 minutos Só 20 Acabou 20 Volta Com o mesmo peso Continua As circunstâncias Até de bater Né? Tá, falha, descansa 20 Falha, descansa Falha, descansa Falha, descansa Falha, descansa Bateu O um e pré-determinado Acabou 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 Isso Vamos lá Vamos lá Mistura Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bora Aí Começa agora Uma Começa agora Duas Isso Vamos lá Três Vai soltar Vai soltar Quatro Pabezes para trás Isso Cinco Pabezes certinho Vamos lá Seis Nove Sete Posta para trás Posta para trás Oito Vem 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 Cresce Nove Vem Dez Vem lintinho Atrás Aproveita a máquina Vem 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 Onze Vem 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 Doze Apagado Não vai mais Falhou Doze Falhou por doze Intervalo Vinte segundos Calma Respira Posiciona O movimento está muito bom Tenta não avancar com o tom Nem que tu faça uma só É importante fazer uma correta Porque tu ficar fazendo três Incorrectas Não foram doze Não foram doze Não foram doze Não foram doze Vou pensar aqui em três Posta Vai não Vem Vamos começar Vem Um Isso Isso Dois Espetinho Três Posta para a cabeça Posta para o peito Quatro Dezesseis Agora Dezesseis Atrás Atrás e cortadinho Posta para o peito Nem que falta Dezoito Falhou Falhou Dezoito 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 Dezessegundo de intervalo Falta ainda doze Esse é o desafio Esse é o desafio Da faia Desafio da faia Precisamente esse Dezessem Dezoito Dezoito Só porque ele tem que se tomar cuidado Para que esse cumprimento Não seja uma loucura Ele tem que ser cadenciado Nem que faça de um menino Essa é a disciplina Bora de novo Isso Bora Dezenove Apagar Vinte Aproveita o movimento Isso Disciplina Vinte e uma Excelente Vem Vem Vinte e duas Lá atrás Lá atrás Posta para trás Vem Vinte e três Falhou Vinte e quatro Faltam o sete Ó Aí já trabalha na mente Faltam o sete Viste Eu não consigo fazer sete Agora Não tem problema Não fica preocupado Se tem mais A dificuldade de fazer isso Provavelmente vai fazer Mas foi sério Já atrapalha isso Normalmente Então Sete Para cobrir Essa é a disciplina Faltam o sete Vamos lá Vem 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 Aí Cinco Excelente Lá atrás Posta para o corpo No peito Seis Vem 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 Vinte e sete Excelente Falhou Não tem problema Falhou Falhou Com três Entendeu O repórter se comprimou Descanso de quinte segundos O repórter se comprimou Agora são três repetições Aí qual que é a ideia? Então vamos acelerar o movimento Agora é profissional Irrematividade Só três Vou fazer sete também Aí Esse é o diferencial Pode vir Bem lentinho Aí Sim É só três Vem Vem Cresce Cresce De oito Aproveita 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 Vem De nove Mas vem Sozinha A última capricha Se não Mais intervalo Vai dar Vai dar Vai dar Vem 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 Aí Devagar Soltou Vai Morri Morri Ah Caramba Eu nunca treinei assim Pronto, cara Fechou? Ah, o personal na minha vida Agora a gente vai para o outro exercício Vai Trigo de contração Quatro repetições Para quatro segundos Vamos lá Isso Mais lado baixo Vem Foi Manda Devagar Duas Três Quatro Agora para aqui Segura Um Dois Três Quatro Continua Bora Mais quatro Cinco Seis Devagar Sete Oito Parou Carreio Um Dois Três Quatro Continua Respiração normal Vamos lá Nove Dez Onze Lá embaixo Bem lá embaixo Isso Doze No meio Segura Um Dois Três Quatro Completa excêntrica Finaliza o exercício Fechou 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 Descasse E aí Qual a diferença Como é que está o pump Está vendo Olha o pump Agora sim É muito legal Como é que foi o peso A sensação do peso Doação Isso É Como é que foi o peso Eu falar que fica o peso Vai encher Né Ou a gente vai fazer Essa ação por exemplo Ficando um pouco mais lenta Ah Quer botar mais um só Mas vamos fazer mais Agora Se ficar legal A gente pantei com a terceira série Senão eu tiro novamente Se o pulo E a gente volta Entre os dois Feito Agora A gente já pegou a ideia Hoje é com os ouvintes Não vou te destruir Completa-se Por cento de recente A gente vai ter que ir ao material Por cento de recente Por cento de recente Pato, 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 pato Certo? Vou falar Um linto Ah, Giovanni Um linto Mais apegado Mais lá de baixo Embaixo Pelo 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 Pesce Pelo Aí Um Salve Duas Três Conta Lá em cima Paga no meio Quatro Vem no meio Segura Segura Dois Três Quatro Continua Bora Cinco Aí embaixo Seis Aí embaixo Sete Aí embaixo Oito Parou no meio Segura Um Dois Três Quatro Continua Bora Bora Nove Vem Vem Cresce 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 Dez Inspira Vamos Onze Não perde Não perde Mais uma Vem Vai embaixo Vamos Doze Bora no meio Bora Aí Segura Dois Três Quatro Vai decêntrica Fecha Dois Três Vou bem Bora lá Terceiro e último Vem Vem Três 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 Seis Seis Vem Tá Debaixo Vou Bora Uma Isso Só um Bíceps Dois Vem Vem Isso Cresce Três Boa Quatro Parou no meio Parou no meio Segura Um, dois, três, quatro Continuou, desço, cinco Embaixo, seis Embaixo, sete Vem, vamos Vai em cima, no meio Parou, segura Um, dois, três Quatro, vem debaixo, vai debaixo Isso, vamos embora, vamos embora, vamos embora Nove, vamos embora, está acabando Dez, excelente Respostou, relaxa Vamos, 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 não perde Onze, não perde Vem, vem, vem Doze, bora no meio, segura Segura, dois, três Quatro, ensaio o exercício Acabou Agora foi Agora foi Cara Vamos lá Vamos lá Vai, volta Um, dois, três Quatro, três Quatro Oito Cinco Isso Seis Excelente, excelente Vamos embora Vai dar, vai dar Sete Vai dar Vai dar Oito Segura, postura Nove Postura Dez Subiu E sete Segura Continua Se tem com dez Não tem problema Não tem dificuldade Uma 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 Duas Sozinho Bora Três Aí, trabalha Quatro Apagarinho Cinco Excelente Bora Bora Seis Vai dar, vai dar, vai dar Já deu Sete Bora Oito Só mais duas Nove Dez Isso Respondeu Bem sentido Continua Sete Respondeu Bem sentido Bora Um Doze Isso Três Quatro Rão Cinco Respondeu Fez Bota Nove Seis Isso Um Sete Bota o músculo Oito Maravilhoso Vambora Vambora Nove Isso aí Depois para ganhar Vambora Dez Subiu Nove Seis Quatro Quatro Puxa o movimento Não pensa em terminar Pensa por de cada Isso Três Apagar Quatro Apagar Um Cinco Seis Sete Oito Nove A última Cinco Seis Pagarinho Três Sete Oito Nove A última Dez Três Tripset Feito Isso Três 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 Quatro Cinco Excelente Seis Sete Oito Nove Dez Trocou Cade no peso Peguei o intermediário Oito repetições Três Vamos lá Essa é mais puxadinha O intermediário é mais puxadinha Duas Três Cuidado Vai cuidar Quatro Acelera Acelera Cinco Seis Isso Acelera Sete Essa aqui é pesada Vou aliviar Oito Trocou Menor Para seis repetições Três Uma Traga Duas Tocou Vamos ficar certinho Três Agora Trancou o troveu Quatro Vamos Sozinha Cinco A última Capricho Seis Vamos Dois Morri Vem do treino Caraca Amor 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 Não... Ai, meu irmão, meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Música Música Música